Eu trabalhava em fazenda, sofri muito, criei sete filhos. Estou todo quebrado aqui. Filhos quebraram, os aqui quebrados. E o filho não aguentava trabalhar mais. Acabava fazer dinheiro, eu fazia dinheiro na noite. Entendeu? Aí foi preciso do abono ao serviço, mandou o serviço. Fim para a rua, que trabalha de charrete de meia, mas já tinha duas rodas. Aí não deu certo, trabalhava porque não tinha serviço, um pouquinho de charrete grande. Aí eu peguei o charrete de Chão Benego, ganhando quarenta por cento de coisas. Graças a Deus aí que comecei. E o turista gosta de passear na cidade inteira. Conta para nós um pouco. Gosta, gosta de passear na mata, no lago, tudo lá. E a gente tem que formar tudo, o que tem na cidade hoje, o que não tem, né? Por causa do ratinho, de ar maior, do fogo de florida, aboguinho e vidro lá, garrafa, cachoeiro, cassiro. Tem que formar essas coisas. Depois, fora disso, tem cachoeiro de sete quedas, cachoeiro de agonçal, cachoeiro de rogador, olambique, jambique, né? Essas coisas aí tem que formar. O UpArts também, e o Cangiel, dando mais parte do turismo e do trabalho da gente. A gente tem que apresentar essas coisas, né? Pro turismo que é formado, o que tem e o que não tem na cidade. E vai andando, vai passeando e vai prozeando? Prozeando, eu sou muito prozeador. E assim que é bom, o povo gosta, eu também gosto disso. E antes era bastante? Antes tinha 31 charretes. Hoje está restando 3 charretes de resto, mas o Joel não trabalha mais. O Luiz Antônio vem pouco e trabalha na prefeitura. Mas é eu só que fico... Mas só vem uma vez, sexta, sábado e domingo só. Não vem antigamente, semana inteira, mês inteira, não vem mais não. Não compensa. E de onde que esses turistas vêm? Hein? Ah, tinha uma partida no Rio, motorista turista bom mesmo. Eles tinham turistas no Rio que ficavam no Imperial. Nossa Senhora! Era dinheiro deles que nem água. Vocês pegavam e eu lá do Imperial trazia aqui na... Aquela lojinha na esquina aqui. A mulher me perguntava se eu ia pegar 50 reais. E vieram no meu bolso. Era desse jeito. A gente... E aí pegava os cavalos meus, tipo o Thiago me ajudava, eu saia fazer a mão do lado com as crianças, com as crianças na charrete e o cavalo juntos. Eu chegava aí e precisava de dinheiro mesmo, da circunância. Graças a Deus. A hora que eu conseguia fazer minha casa e tudo, graças a Deus. Muito bom. E o trato com o cavalo? O que o senhor tem pra contar pra nós? O trato com o cavalo é quase meio tratado, né? O cavalo vago não pode amarrar. O cavalo vago não pode amarrar. O cavalo vago não pode amarrar. O cavalo não pode amarrar pras vezes. São bonitos, né? O que faz mais é um cavalo bonito, que diferente da charrete não. É um cavalo vago feio aí, mas o senhor sai feio aí. É. O cavalo tem nome? Tem. Eu tenho dois. O que tá aqui é capricho. E o outro que tá em casa é piloto. Só chamar que eles vêm correndo. Aqui é um dos dois. O Itacabana, atração animal. É verdade, é essa, né? E não pode acabar. A cidade do Itacabana não pode acabar. A atração animal. Tem que ter charrete, da pão, pergunta de rodinho, pergunta de chaietinha, de burrinho, essas coisas. Mas acaba tudo. Tá restando só a charrete, mais ou menos. E a charrete tem que estar sempre bonita. Precisa, né? mais ou menos, né? Se você trabalhar com a coelha, tudo fazendo barulho e tal da coelha, não pode, isso aí tem que estar sempre organizado. O trabalho não é só sair, andar com a chave, você tem que conversar, você tem que botar aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem o outro, né? Porque tudo tem que estar informado do que ter necessidade. Obrigado.